Então, dois elementos estavam em uma moto vermelha, sem placa, fazendo assalto em Paraná, locada de Paraná. Saímos a inteligência, né? Dois elementos, uma moto sem placa, vermelha, fazendo assalto, locada de Paraná. Peguemos a viatura, saímos em inteligência. Aí fomos a entrada de Paraná para sair em Catuana. Um rapaz foi, eles abordaram o rapaz, mas não levaram nada. O rapaz não tinha dinheiro, eles liberaram o rapaz. Aí saímos em inteligência. Vamos até o Riacho do Macaca, a ponte lá. Voltamos a uma estrada, um local chamado Volta do Rio. Passamos por um local chamado Volta do Rio, dá acesso ao Paraná, né? A estrada da Catuana para o Sotabosa, para a Catunda. De pronto, a primeira casa, tivemos informações, os elementos, pediram uma garrafa de água para beber. Saiu com uma garrafa de água, dizendo que o Pio Videl, nessa moto. E o filho da senhora da casa, vindo de Catunda, viu um rastro, achou estranho, para uma casa que está em construção. Achou o rastro de uma moto, muito recente. E disse para nós, nós fomos, para averiguar. E realmente estava o rastro da moto, indo para trás da casa. Já não tinha mais ninguém, mas o rastro seguia para dentro do mato. De pronto, um dos policiais viu um cara correndo, mas muito distante, com a camisa branca. Segundo a senhora, é um rapaz louro e um moreno. O louro está com a mão, curativo na mão. Os caras correram para o mato. E a moto foi encontrada assim. Dentro do mato. Recuperamos essa moto. Nós vamos averiguar de onde é. É roubado ou não. Composição de Artura 7303, subtenente Lopes. Cabo Salles ISD F. Rodrigues. Fizemos o êxito. Ele recupera essa moto. Os elementos estão no mato armados, com revólveres. Possivelmente vão sair na estrada para tomar uma outra moto para poder fugir. E aí, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.